Fala galera, seguimos aqui na Brasil Futebol Expo 2022 e olha que a gente tem a honra de encontrar um dos maiores ginastas da história do planeta Terra, o grande Arthur Zanetti. Seja bem-vindo ao nosso canal e obrigado pela honra, irmão. Valeu, obrigado, é um prazer estar aqui falando com vocês. Prazer é todo nosso. Arthur, conta pra gente, você já chegou aqui sendo tietado pela galera, né? Você imaginava que você ia chegar e ia estar parando o evento que nem você parou agora? Não, pior que não, não imaginava, mas me surpreendi, né? Assim que eu cheguei, já teve bastante gente pedindo pra tirar foto e agora aqui em cima também, então tá bem agitado, mas faz parte, né? É o nosso trabalho e esse reconhecimento pra gente é muito importante. Com toda certeza, e como que tá a sua expectativa pra essa experiência? Daqui a pouco você vai estar dando uma palestra, né? Como que tá a sua expectativa pra essa troca de energias com o público? Bom, essa troca de energia que a gente sempre faz, né? Esse bate-papo é muito legal. A gente se diverte muito, tira as dúvidas do pessoal. Então, quem quiser, só vem acompanhar e a gente vai tirar as dúvidas de todos. Que maravilha aí esse ano, tem mais novidade chegando? Esse ano tem o Mundial, que é o principal do ano, sem outubro em Liverpool. Então, preparação, preparação tá indo boa, né? A gente não, lógico, não pode prometer nada, mas a gente sempre quer o melhor resultado. E nós estamos na torcida pra que esse Mundial venha pra você, venha para o Brasil, porque você é um cara incrível. Querido, você que tá corrido, brigadão por essa entrevista incrível, parabéns pelo trabalho que precisar. Conta com a gente aqui, viu? Valeu, brigadão aí. E torço pela ginástica aí, por todos os esportes. Valeu. Tamo junto, Arthur. E daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas, galera. Valeu. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.